Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, programa da TVE ao vivo que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, das seis e meia até sete horas da noite. Vocês têm aqui a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Por isso que esse é um programa de utilidade pública. Vocês mandam as perguntas para casa, dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa. Sempre haverá aqui comigo, com muito prazer para mim, eu tenho certeza para os telespectadores, um especialista na área para responder sobre as questões que vocês mandarem, que tiverem dúvidas. Está bem? Vocês podem usar todos esses endereços que estão aí na nossa tela. Consumidor em Pauta, arroba.tv.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530. E o nosso WhatsApp é 98451 6352. Mas tem gente ligada no Facebook também, muita gente ligada no Facebook. Se quiser, pode acessar a nossa página lá, Consumidor em Pauta, é a página do programa no Facebook. Mande as perguntas para lá que a gente recebe e os nossos especialistas respondem aqui no exato momento em que vocês perguntarem. Nem sempre dá, né? Porque tem muita pergunta. Mas quando não consegue, a gente passa para a semana que vem. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um dos primeiros, talvez, foi o primeiro, o primeiro programa foi feito com ele, aqui na TVE, do antigo Consumidor em Pauta, que começou naquela época, lá em mil... 2004, 2003. 2003, 2003. Professor Cláudio Monato, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Prazer é todo meu, Machado Filho. Sabe que essa casa já é a extensão da minha, né? Eu tenho um apreço muito grande pela nossa TVE. E este programa é especial, né? Então, vou lhe ler um e-mail aqui que eu recebi. Sim. Programa que recebeu. Quem manda é o telespectador Luiz Francisco. Ele mora na cidade de Viamão. Aqui bem ao lado, né? Nossa antiga capital, Viamão. Ele diz assim, só isso aqui que ele diz no e-mail dele. Este professor Bonato tem que ganhar um programa só dele. Muito bom. Parabéns. Aí, Bonato, quem sabe? Muito obrigado, Luiz Francisco. É, a responsabilidade aumenta cada vez mais. Muito obrigado, Luiz Francisco, telespectador. É uma grande satisfação a gente estar aqui conversando com vocês, e esclarecendo dúvidas que a dúvida de vocês às vezes se comunica para 100, 200, 300 pessoas. É importantíssimo este programa e a participação da TVE trazendo esses, tirando essas dúvidas dos telespectadores. Luiz Francisco, um grande abraço para você e para todo o pessoal aí de Viamão. Isso. Uma cidade que eu quero muito bem, uma grande cidade. Grande abraço, Luiz Francisco. Onde morava o nosso querido Vianney Carlete, que há pouco tempo faleceu. Então, Viamão tem um apreço muito especial para o Viamão. Também tem, Machado. Professor Bonato, vamos às perguntas do programa de hoje. Eu antes quero pedir desculpas aos nossos telespectadores, porque eu estou um pouco gripado. Fui atacado essa noite numa crise de asma. Ela é coisa de jovem, né? Jovem há mais tempo. Na adolescência, a gente tem esse tipo de problema. Jovem há mais tempo. Há mais tempo, é verdade. A Débora de São Leopoldo pergunta o seguinte. Na semana passada, comprei uma máquina de lavar roupas que veio com furos na mangueira, por onde a água é despejada para lavagem, o que impede que a máquina encha normalmente. Constatei o fato, no final de semana, conduzei a máquina pela primeira vez. A Débora quer saber se a loja tem que trocar a máquina. Trocar a máquina, só se for um bem essencial, não é, Débora? Agora, a mangueira, no mínimo, não é? Ora, ora, essa máquina é aquela que tem que levar o paninho junto. Tem que levar o paninho junto. Nós já tivemos uma aqui que o telespectador foi reclamar. Não, mas o senhor tem que ter um paninho para botar embaixo da máquina. Que paninho? Mas é óbvio, Débora. Comunique a fábrica e o comerciante que você precisa desta máquina e que dá a eles três, quatro dias para arrumarem a máquina. Se não, reclame no PROCON também, para eles ficarem cadastrados como maus fornecedores, se eles não lhe atenderem, e entro no Juizado Especial contra eles pedindo uma máquina nova. Mas, em princípio, Débora, volto a frisar, se eles trocarem a mangueira e a máquina ficar boa, é isso que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Ou então, vai ver que tinha lá do lado da máquina. Nessa máquina tem uma mangueira com furos. Mas, olha, que horror, mas que horror. Não, pode aproveitar para chuveiro, né? Claro. Já aproveita e toma banho também na mangueira. Mas o que é isso? Mas que horror. Por que, às vezes, eu chego a pedir para acontecer isso comigo? Parece que eles me vendem as coisas sem defeito ou sem vício. Eu já lhe conheço. Já. Não, uma vez eu comprei uma máquina, machadada, vou botar, lavar minhas camisas, ficava tudo puída. Aí eu chamei o técnico e disse, não, mas essa máquina veio sem as borrachas. Mas de que jeito? Mas comeu umas três camisas. Aí eu fui lá falar com o gerente, ele disse, olha, eu quero as camisas de volta. Não, mas nós vamos trocar a máquina. Trocaram a máquina. Trocaram a máquina. Tá certo. Mas por quê? Porque sabe que eu ia entrar em juízo contra eles. O Paulo Henrique mora na cidade de Vacaria. Comprei um produto pela internet e paguei com meu cartão de crédito. Passaram-se mais de 30 dias e a mercadoria não chegou. Pedi para ser reembolsado e eles prometeram que devolveriam o dinheiro. Até agora, mais de 60 dias e o reembolso não foi feito. Que providência eu devo tomar? Veja o telespectador a importância dessa pergunta do Paulo. Ele comprou pela internet. Se aplica o artigo 49 e o seu parágrafo na interesa. Quer ver, Paulo? O consumidor pode desistir do contrato, presta atenção, telespectador, no prazo de sete dias, até sete dias, a contar, presta atenção, da assinatura do contrato ou do ato do recebimento do produto. O Paulo não recebeu ainda o produto. Quando receber, já pode até agora. Não recebeu, nem sabe quando. Agora, olha o parágrafo único, Paulo. Você pode desistir do contrato. Parágrafo único. Se o consumidor exercer o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores, Paulo, eventualmente pagos a qualquer título, telespectador, até transporte a qualquer título, durante este prazo de reflexão de sete dias, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Então, Paulo, desista. O direito é seu. Desista, comunique à fábrica lá do site, onde você comprou, que você quer exercer o seu direito de arrependimento previsto no artigo 49. E que eles cancelem os descontos no cartão de crédito, sob pena de você entrar com uma ação pedido. Inclusive danos morais. Está bem, Paulo? O direito está todo do seu lado. A dona Fátima, dona Fátima, aqui de Porto Alegre, ela está relatando um problema aqui, que é um problema, lamentavelmente, um pouco comum aqui no Brasil. Ou seja, bastante comum aqui no Brasil, porque a situação que nós estamos vivendo é realmente das piores, a situação econômica e outras situações. Porto Alegre, ela mora. Estou fazendo um empréstimo online, mas estou com um nome negativo e não tenho como comprovar renda, já que sou autônomo. Me pediram um termo de confissão de dívidas, que poderia ser redigida pelo meu advogado particular ou, então, pelo advogado da empresa, sendo que, nesse caso, eu teria que arcar com custos no valor de R$ 425. Confesso que estou com um pouco de medo. Podem me ajudar? Ela pergunta. É complicado, não é, Fátima? Mas isso acontece com inúmeras pessoas. Mas é importante, você pergunta aí, que eles querem que você confesse dívida. E, provavelmente, Fátima, neste contrato de confissão de dívida, estará lá que você renuncie aos seus direitos. E aí, Machado Filho, cai no artigo 51 do Código, que se implicar, artigo 51, inciso 1, telespectador, são nulas de pleno direito as clausas que impliquem renúncia dos direitos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a Fátima até poderia assinar esse contrato. Esse contrato não vale nada. Nada? Nada. Ele é contra o Código de Defesa do Consumidor. E todo o contrato, Machado Filho, que seja contra o Código, é contra a ordem pública. Porque o Código, ele diz no artigo 1º, que ele contém todas as normas de ordem pública. Interesse público, sabe? Interesse de toda a coletividade. Então, tudo que atenta contra a ordem pública é nulo, absolutamente nulo, não gerando qualquer tipo de efeito. Então, Fátima, se você assinar e eles me derem o empréstimo, assine. E depois, se eles quiserem dizer que você renunciou a direitos, como que eu renunciei? Porque se é nulo, não renunciou, não. Tá, Fátima? Tá, certo. E como é importante a gente tratar desses assuntos aqui, às vezes a pessoa não sabe quanta gente está pensando em fazer um empréstimo online, está recebendo esse mesmo tipo de proposta e não sabe o que fazer. Tem uns chamados contratos, Machado Filho, que se faz muito com financeiras, que é a chamada inovação, que é aquele contrato novo que tu faz para apagar aquele antigo cujo juro é mais alto, tu negocia com o banco. Olha só, se naquele contrato originário tiver cláusula nula, este que foi feito com base naquele, não convalesce aquele, este não convalesce, porque o nulo, plenamente nulo, não convalesce em hipótese alguma. Então, o segundo contrato, baseado no primeiro, pode ser nulificado também. Viu só? É. Depois tem o professor Bonato aqui do lado, é outra coisa, é outro departamento. A dona Vilma mora na cidade de Campo Bom. Ela diz que o pai dela faleceu faz 30 dias e ele fez um seguro de vida em nome dela, da dona Vilma. O pai dela era viúvo, então ele ficou viúvo e fez um seguro de vida em nome da filha. Elas estão demorando a pagar o seguro, ela quer saber se existe algum prazo para que o seguro pague, entregue o seguro de vida para ele. Mas, no máximo, 30 dias do óbito. Agora, Vilma, você não conhece o corretor de seguros que fazia com que o seu pai fizesse esses seguros? Por que o corretor, Machado? O corretor de seguro é aquela pessoa que o consumidor tem que ter, porque o corretor é o elo de ligação entre o consumidor e a seguradora. E, quando o corretor é bom, ele resolve todos os problemas, sabe, Vilma? E, inclusive, a lei diz que o corretor é solidariamente responsável com a seguradora, porque ele que faz o negócio, não, intermedia esse negócio. Então, Vilma, tente falar, verificar se você conhece o corretor do falecido do seu pai e diga para ele, olha, o segurador não está me pagando e aí vou entrar em juízo contra eles e espere. Se você não encontrar, procura um advogado ou, se a indenização for até 20 salários mínimos, no Juizado Especial Cível, aí no Foro Central de Campo Bom, não precisa nem advogado até 20 salários mínimos. Se for superior, Vilma, aí precisa de advogado. E se for superior a 40 salários mínimos, aí na Justiça comum, através de advogado também. Procure um bom advogado aí em Campo Bom, nós temos excelentes advogados, Vilma, porque o seu direito está do seu lado e você pode pedir, inclusive, perdas e danos por esta demora em lhe pagarem o que é devido e que é seu direito, tá, Vilma? Professor Bonato, essa pergunta aqui, ela resume uma série de irregularidades, umas coisas tristes, inclusive, aqui, mas eu vou olhar para o senhor com toda a calma e com toda tranquilidade com o direito que os telespectadores têm de ouvir os relatos das pessoas que nos mandam perguntas aqui para o programa. O Camilo mora em Porto Alegre. Fui numa loja e perguntei o preço de um produto que estava sem etiqueta. Estava o produto lá e ele quis saber quanto é que custa esse notebook aqui. A vendedora não gostou muito e eu falei que era meu direito previsto no Código de Defesa do Consumidor, saber quanto é que custava o produto. Ela ficou mais irritada e acabou me expulsando da loja. Mas que horror. Quando reclamei e aleguei que estava sendo maltratado pelo fato de ser negro, me ofendeu, me chamou de barraqueiro e disse que eu não tinha o direito de reclamar dentro da loja. Mas que horror. O que devo fazer para recorrer aos meus direitos como cidadão? Mas que horror. Mas que horror. Ainda acontece isso. Camilo, Camilo, primeiro de tudo, vá no Procon, para que o Procon autue essa empresa, porque tem que ter o preço, sim, nos produtos lá expostos, tá? É obrigatório o preço, ou na gôndola ou no próprio produto, tá, Camilo? Então, primeira providência, Procon. Segunda providência, meu amigo, que eu acho que é tão ou mais importante que a primeira. E na delegacia de polícia, você foi discriminado, sabe? Isso é discriminação racial, nós temos que acabar com isso no nosso país. Só atendem bem pessoas brancas e de paletó e gravata. Mas o que é isto? E outra coisa, Camilo, eu se fosse você ia falar com o dono dessa loja ou o gerente, porque essa empregada, essa funcionária vai fazer a loja quebrar. O que é isso? Destratar o consumidor? Eu digo aqui, às vezes, Machado, que tem lojistas que odeiam a consumidora. E aí está um exemplo. O que é que essa pessoa, o Camilo, veio fazer aqui em vez de ir na concorrência? Mas o que é isso? Então, se for uma empresa, Camilo, uma loja daquelas que tem outras matrizes e filiais, tente falar com a diretoria dessa empresa para narrar. E vou lhe dizer uma coisa, meu amigo, se você conseguir comprovar isso através de testemunhas, cabe até dano moral contra esta loja, porque o empregado é preposto da loja, tá, Camilo? Mas que horror, mas que horror. Tá, Camilo? Falei, falei. Procure os seus direitos, meu amigo. Bom, tem coisas aqui que a gente... Entristece a gente, Machado. Ele entristece a gente. É como diz o Túlio Milmo, não há algo que não haja, né? Mas que horror. Recebemos um e-mail agora aqui do meu amigo Sérgio da Costa, aqui do Porto Alegre. Ele parabeniza o programa e disse que é o melhor programa que tem aqui. Obrigado, senhor. Será que é o doutor Sérgio da Costa Franco ou não? Não, acho que é o senhor da Costa. O doutor Sérgio é um grande amigo. E agora empatei, quase que empatei aqui com o professor Bonap, porque ele parabeniza o Machadinho. Ah, que legal. Então, muito obrigado, senhor. Não, mas é justo, justíssimo, que nem dizia o Érico, é lá o justo, veríssimo. Tá bom. Justíssimo. Ele diz o seguinte, foi ao supermercado e encontrou duas chaleiras coloridas 220 e duas brancas, essas de aço inoxidável, 110 volts. As coloridas eram mais caras, mesma marca e mesmo modelo. O consumidor não conseguiu o mesmo preço no produto de aço, no produto branco, com voltagem desejada. pediu equiparação de preço e foi informado que as chaleiras coloridas estariam saindo de linha e, por isso, eram mais baratas. Há previsão ou proibição desse tipo de atitude? Não, não há, não há, não há, Sérgio Franco, Sérgio Costa, Sérgio da Costa, não há. Porque eles podem fazer oferta e, vejam, não é exatamente o mesmo produto, tanto que a colorida, eles mesmos disseram, não está sendo mais fabricada. Nós temos diversos produtos no supermercado que, de uma hora para a outra, entram em oferta. Quer ver? O leite longa-vida é um exemplo. Por que que se coloca o leite longa-vida com preço quase por metade? Pode olhar lá. É que o prazo de validade já está escoando e, então, eles preferem vender com preço mais baixo do que vencer o prazo de garantia e não poder mais vender. Então, fazem ofertas, neste caso aí, a chaleira vai sair de linha, não vai ter mais peça de reposição, apesar de que o código exige um determinado prazo, mas vai sair de linha, então, eles vendem mais barato para o consumidor, o consumidor aceita se quiser. Agora, o que nós não podemos é pegar aquela que permanecerá na linha e exigir que seja feito o mesmo preço. Ah, é? Então, é assim? Então, nós não vamos fazer oferta com a mais barata, nós vamos equiparar por cima, porque o preço é livre, o mercado é livre. Desde que não haja bussa, eles podem vender pelo preço que quiserem, entende? Então, Sérgio, não, está certo o agir aí desta loja, tá? É um supermercado. É um supermercado, não contraria o CDC, não, tá? Eles fazem ofertas só daquelas, tá, Sérgio? Sérgio, um grande abraço, então. Grande abraço, meu amigo. Pega essa chaleira, esquenta uma água boa aí e faz um chimarrão daqueles, como se diziam em São Gabriel, espumante. Isso. Que daí, sim. Aí. Aí. Falou, Sérgio? Um grande abraço. Isso aí. O Álvaro mora na cidade de Esteio. Gostaria de uma orientação. Pois é. Contratei uma empresa que organiza a festa infantil para o aniversário do meu filho. Dei uma entrada, entre parênteses e sinal, no valor de mil reais para marcar o dia da festa. Faltando um mês e meio para a realização da festa, perdemos um membro da família, o avô do meu filho. Por esse motivo, gostaria de adiar a data da festa. Existe algum procedimento que me impeça de transferir a data da festa? Sérgio, não quero cancelar, só quero transferir. Não. Como chegar lá, fale com o dono da casa de festa, como é que eu vou fazer o aniversário se falecer alguém? Estamos de luto. Família está de luto, quer respeitar esse luto. Ah, mas eu não posso trocar a data. Entra em ação de juízo, como é que está me dando dinheiro de volta. Claro. Eu não vou usar a casa de festa, louco, o pletamento, não é? Ilícito. Pois eu presto serviço, não vou prestar, vou ficar com os mil reais. Mas, Álvaro, tenta falar com o dono e diz, olha, a família está de luto, nós queremos adiar, mas não queremos lhe trazer problema. O senhor tem uma outra data, porque se não o senhor me dá o meu dinheiro de volta, eu vou contratar uma outra casa de festa. É assim que funciona. Agora, se ele lhe cobra lá, porque eu gastei, ele comprove, eu gastei 100 reais e tal, está bem, o senhor me devolva 900. Se não chegar a um acordo, tem que entrar em juízo e o juiz dirá quem tem razão. Agora, aqui olhando, Álvaro, você que tem razão. Eu gosto de usar esse programa aqui também para, às vezes, fazer algum tipo de brincadeira, porque, às vezes, as perguntas são meio pesadas, como é que nós apresentamos há pouco aqui do Camilo. Esse é o Gabriel, o cara, já que o senhor falou em luto, professor, vamos bem devagar como quem dança de luto. É, como quem dança de luto, dançar devagar em luto, até de preferência sem som, né? Sem som. Quem disse que dançava sem som, há um tempo atrás, era um bem, era um equipamento de som sem som. Aí fica mais... Sim, fica mais sério. É o que nós falamos aqui, né? Está escutando Teixeirinho e dançando Beatles. É, verdade. A Márcia de Janete, da cidade de Esteio... Márcia. É, a Márcia. Tá. Comprei um celular há oito meses, ainda pago prestação e já levei o aparelho na garantia uma vez, em setembro, e voltou a apresentar o defeito. A loja orienta a encaminhar a assistência. Ela gostaria que a loja substituísse o equipamento ou que encaminhasse para assistência boa. Em dois meses, perde a garantia. Detalhe que ela tem que vir a Porto Alegre para ir na assistência técnica. Ela pergunta se pode exigir algo da loja. Bom, em princípio, Márcia, eles têm 30 dias para solucionar o problema. Eu sempre falei aqui para todos os telespectadores que o telefone celular, ele era considerado por uma resolução do DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, um bem essencial. Agora, me disseram, e eu não tive tempo ainda de examinar agora, a semana passada, que esta resolução do DPDC, ela foi anulada por uma decisão judicial dizendo que não, só que quem pode estabelecer é a lei, o bem essencial. Mas, porque se fosse essencial, Márcia, cairia na exceção do parágrafo terceiro do 18 e eles teriam que trocar de plano. Mas, mesmo que não seja essencial, caindo na regra comum, eles têm 30 dias para resolver o seu problema. E cada reclamação que você faz, Márcia, se renova, não se preocupe, faltam dois meses para garantia contratual, porque cada reclamação, cada vez que vai para a assistência técnica, volta, o consumidor passa a ter 90 dias da garantia legal em relação ao serviço prestado pela assistência técnica. Agora, vá somando os prazos, chegou a 30 e eles não resolveram e o celular continua com os meus problemas, ação judicial neles, porque você terá direito a um celular novo ou o dinheiro de volta. Tá, Márcia? Espero ter sido elucidativo, tá, minha amiga? Doutor Bonato, uma perguntinha aqui em dois minutos, eu tenho certeza que o senhor consegue responder. A dona Berenice, ela mora aqui em Porto Alegre e tem dívidas no cartão de crédito e no cheque há nove anos, pois fiquei desempregado e a partir daí não consegui mais pagar. Li que a dívida caduca com cinco anos, mas tentei tirar outro cartão e não consegui, porque parece que o nome ainda fica no Banco Central. A dívida ficou muito alta e não tenho como pagar. Como posso fazer? Esse problema é de muita gente. que a dívida caduque, né, Berenice? O que não é permitido é o cadastro negativo em período superior a cinco anos. Tanto não caduca... A caducidade da dívida vai seguir a legislação. A nota promissória tem o prazo X, o cheque tem o prazo Y e por aí afora. Agora, mesmo que eles percam a conotação de título executivo, Berenice, eles servem de prova para uma ação de cobrança, cujo prazo, não tendo explicitado na lei, é o da regra geral do Código Civil, que é dez anos. Então, não pode ficar cadastrado em período superior a cinco anos. Acabou. Tira de lá do cadastro. Agora, a cobrança da dívida pode ser feita, Berenice, em até dez anos. Professor Cláudio Bonato, eu tive, como sempre, um prazer enorme em conversar com um amigo mais uma vez aqui nesse programa. Sei que o professor está feliz porque o Internacional está quase, quase na Série A de novo. Quase, quase. Agora, eu tive uma má notícia quando cheguei aqui, que o Leandro Damião se machucou. Eu sempre achei um grande centroavante e a cara do Internacional. Mas nós vamos ganhar assim mesmo. Vamos, sim. Com o Nico e o Pottker. É a verdade. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo seu convite. Satisfação de estar aqui, Machado Filho, mais uma vez. Vamos renovar essa alegria todas as quartas-feiras. Isso aí. Muito obrigado. Bom feriado a todos. Muito obrigado a todos. O professor Bonato já disse, amanhã é feriado, a gente não estará aqui. Mas sexta-feira nós estaremos de volta. Seis e meia da tarde nós vamos estar aqui tratando de Direito Previdenciário com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado. Bom feriado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.